E a história que eu conto, que eu registrei nesse livro, que é um fato de um certo homem que sofreu um acidente, teve seus membros amputados e ele se identificava, ele se chamava de um homem pela metade não tinha mais seus membros, era um homem amputado eu sou um homem pela metade, não sou mais um homem inteiro, sou um homem pela metade e um dia o conduziram a um culto, o levaram a um culto e ele lá nesse culto foi muito tocado pela palavra no momento que o pastor fez o convite, ele se manifestou, a pessoa que estava conduzido para que o levasse à frente, ele queria fazer a entrega da sua vida a Jesus e aí a igreja glorificou, adorou, e ali na frente ele interpelou o pastor e fez a seguinte pergunta, pastor, eu estou entregando a minha vida a Jesus mas eu gostaria de saber, o senhor Jesus aceita um homem pela metade? e o pastor, assim de imediato, inspirado pelo Espírito Santo não poderia ser de outra forma, aquela inspiração que a gente que é pastor, às vezes fica numa saia justa, tem que ser na hora o pastor respondeu, ele falou, olha o senhor Jesus sempre aceitará um homem pela metade que se entregue por inteiro o que ele não aceita é um homem por inteiro que se entrega pela metade e se enx topar para a gente que se entrega pela metade